Eu não sou sócio da SEB Até de madrugada Eu não sou sócio da CAESP Será que você não percebe Que essa torneira Não pode ficar ligada Até de madrugada Até de madrugada Até de madrugada Até de madrugada Eu não sou sócio da Vivo Da Claro ou da Tim Esse telefonema Não pode ser Pra mim Até de madrugada 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 Quando chega as contas É aquele chururô Se você pagasse as contas Você me daria valor Olha aqui meu amor Será que você não percebe Que eu não sou dono da Vivo Da CAESP nem da SEB Até de madrugada Até de madrugada Até de madrugada Até de madrugada Apaga a luz Apaga a luz Eu ligo o telefone O chuveiro Assim você não gasta O meu dinheiro Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Eu ligo o telefone O chuveiro Assim você não gasta O meu dinheiro Até de madrugada 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 Eu não sou sócio da CAESP Será que você não percebe Que essa torneira Não pode ficar ligada Até de madrugada 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 Esse telefonema Não pode ser pra mim Até de madrugada Até de madrugada Até de madrugada Até de madrugada Quando chega as contas Quando chega as contas É aquele chururu Se você pagasse as contas Você me daria valor Olha aqui meu amor Será que você não percebe Será que você não percebe Que eu não sou dono da Vivo Da CAESP Nem da SEB Até de madrugada 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 Apague a luz Apague a luz Dilingue o telefone O chuveiro Assim você não gasta o meu dinheiro Apague a luz Apague a luz Apague a luz Nem da Desligue o telefone O chuveiro Assim você não gasta o meu dinheiro Até de madrugada 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 Amém.